A gente traz a churrasqueira Estou estragando seu vídeo A gente traz a churrasqueira Caraca Olha onde que essa porra deu Cada um traz sua cadeira É É mesmo Aonde que o rio vem Quando enche Aqui nós estamos dando um river Aqui No meio dos prédios Olha como as árvores vão parando o lixo todo Dois patinhos Tá vendo aqui Ah eu posso olhar ali Tem tipo um rosto formando ali Vamos ali Já é só A coisa Ah tá Ah tá Aham Filé Vamos ver minha frente Não tá ralinha Não 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 tá forte Choveu ontem né É Oi Choveu muito Aí rapaziada No meio do mato aqui A água sobe aqui A água sobe aqui em cima Quando chove muito Tá só no lugar pra pescar aqui Mas Tá difícil Aqui ó De fazer fogueira aí É bonito esse rio Aí ó Aqui sim Aqui eu ia jogar minha vara fácil Que é um poço Aqui pode ser que tenha peixe Porra Aqui tá top Pra me jogar minha varinha Nossa amiguinha Aqui tem peixe Saber Tá vendo Que afunda É isso que eu te falei Esses poços aqui que tem Vou jogar o moinho Meio te puxando E tá afunda É isso que eu te falo Fundo E parado Aí a correnteza lá Aqui eu ia ficar jogando Se tiver peixe Tá nesse poção aqui Uhum Fez uma cabana Ali tem alguma pessoa Que mora ali Olha Olha que boia ó De pesca ó Boia de pesca Caraca Amei esse lugar aqui Aqui ó Com isopor de pesca Não neguinho Aham Olha os brotos aí ó Quer dizer que Por agora Tchau e bênção Nossa mãe Nossa mãe Vai pra pescar tranquilo Tranquilo Ó Uma bicicleta Aqui também Se tiver peixe Eles ficam assim Entendeu No lugar mais calmo No lugar mais calmo No lugar mais calmo Obrigado.